Welcome back to my channel, minha gente, meu povo e minha pova. Estou de volta. Tentarei responder a mais de um comentário. Deixa eu me ver aqui. Alba Regina. Por isso Alba Regina diz, let me be, é compatível com Guandina? É, negrada, a minha língua já tá preta e seca. Igual língua de tipo papagaio, de tanto eu responder essa pergunta. Respondendo a pergunta da Alba Regina, eu estarei respondendo no mínimo uns 100 comentários por dia referente a isso. Compatibilidade. A verdade é que não existe compatibilidade de química. Não existe compatibilidade de química. Não existe compatibilidade de química. O que existe é, algumas químicas que de imediato não tem quebra de base, elas são toleráveis a outras químicas que também não tem quebra de base. Vocês estão entendendo? O que eu quero... Ai meu Deus, deixa eu botar aqui o diabo do som aqui, porque realmente tá fazendo muita zoadinha. Vocês estão entendendo como é? Espera aí um momento. Ok. É, então, voltando. Momento de carreira. Não existe nenhuma, não existe uma química compatível com a outra. O que existe são químicas que toleram a outra e outras que realmente não podem nem se olhar. Como, sei lá, os hidróxicos e algum tipo de coloração que tenha chumbo. Algum tipo de produto químico que tenha chumbo. Vocês estão entendendo? Aí, é catástrofe, é Roma no seu cabelo. Você quer saber a guanidina, mas responder logo a pergunta da mulher. Olha, a guanidina, ela sozinha. Não diz, diz logo se tem ou não compatibilidade. De ter compatibilidade, como eu já falei lá no início do vídeo, não existe compatibilidade. Agora, você pode ver se o seu cabelo tem resistência, se ele vai conseguir. Ah, eu vou fazer um teste de mecha aqui. Deu certo aqui, eu vou aplicar no cabelo todo. Posso aplicar livre de transtorno mental, que não irá acontecer nada? Claro que não, tu é doido. Seria melhor. É possível colocar uma Let Me Be ou qualquer outra escova por via progressiva em cima de uma guanidina? Claro que é possível. Agora, saber se o cabelo ficará na cabeça ou não, aí já é outra história. O que eu quero dizer é, pode dar certo, como pode não dar. Por quê? Seria melhor se você colocasse... Não, que eu esteja aconselhando. Seria melhor se você colocasse uma Let Me Be ou qualquer outra escova progressiva em cima de uma texturização por via de Tiogui ou colato de amônia, do que por cima de qualquer outro hidroxo, leite ou mesmo, como você falou aqui, a guanidina. Por quê? Porque os hidroxos, eles danificam o cabelo de uma maneira devastadora comparada à texturização por via de amônia. Eu sou cabeleireira e não trabalho com nenhum tipo de hidroxo, porque é desgraça. Então, eu não aconselho você a fazer isso, por mais que de imediato vá dar certo, mas eu não aconselho por quê. Só a guanidina, ela já destrói o cabelo. E se você vem com qualquer outra coisa impermeabilizando aquele fio, ele só irá ficar pior. A porosidade estará aumentando, sem dúvida alguma. A rigidez do cabelo vai aumentar. A quantidade de nutrientes pode não ser absorvida ou pode absorver pouco. O que você quer dizer com isso, Giza? Digamos que você use só produto de mercado. Dificilmente terá uma absorção interessante. Vai absorver? Sim. Partes ou não. Maybe not. Agora, se você usar Joico ou qualquer um daqueles outros produtos maravilhosos que tem partícula pequena, irá absorver? Sim. Mas nunca 100% com um cabelo que não tenha progressiva ou duas químicas. Você entendeu? Então, a compatibilidade. A compatibilidade. Você pode botar? Se o cabelo não tiver, pode. Você pode vir? Poder, você pode. Mas o dano será maior. A quantidade de dinheiro em produtos que você terá que investir, se quiser continuar com o cabelo na cabeça, será maior. Entende? E os problemas que você terá futuramente serão maiores. Como eu estava dizendo, porosidade, rigidez. Porque assim vai ficar assim uma arma. Rigidez, porosidade. Não pense que só porque Let Me Be fica lindo nos cabelos, que em qualquer cabelo já quimicamente tratado, o efeito é diferente, né, Grada? Em cada cabelo tem um efeito diferente. Gente, nunca, never, jamais, ou sejamos generosos, dificilmente uma Let Me Be dará um efeito em um cabelo virgem que nunca foi processado ou tenha no máximo um tonalizante, dará um efeito superior do que num cabelo que tenha um tioguel colato ou mesmo uma guanidina ou mesmo já uma progressiva. Entende? Os melhores resultados são as primeiras aplicações. Isso é fato. Poder, você pode. Vai ficar bom? Maybe, maybe not. Talvez sim, talvez não. Terei problema? Sem dúvida alguma, você terá problema. Sem dúvida alguma. Se não for hoje, pode ser amanhã, depois. Antes do amargedão de apocalipse, terá. Espero ter respondido a pergunta. Vão curtindo o vídeo, dando like pra nós e compartilhando com os friends e com os haters. Responderei a outra pessoa aqui, nesse mesmo vídeo. Malu. Lá certa, ela diz. Posso usar progressiva e usar só secador. Não gosto de cabelo liso, lambido, sabe? Poder você pode. Mas, porque o cabelo é secador, você pode fazer o que quiser, até incendiar. Mas, se você não gosta de cabelo lambido ao extremo, você prancha menos. Mas, nunca. Uma escova progressiva dará uma escova progressiva, dará uma lisura no cabelo, se não houver laminação. Para haver o alisamento, tirou o ENE, o ENE é um alisamento frio, ele não precisa de calor, portanto, não precisa de escova e dispensa a prancha totalmente. Mas, os demais alisamentos, eles têm uma necessidade, seja ele por via de texturização ou por via de escova progressiva, não interessa. Ácido ou alcalino, eles precisam sim de escovação para ficar 100% lisinho, tirar aquelas pontezinhas que tem. E, em seguida, laminação, pranchar. Se você não prancha, não alisa, só diminui o... no caso da Let Me Be, que foi o que você falou aqui, ela vai diminuir consideravelmente o volume e o fresco também ficará controlado. But, mas, se não houver a laminação, ou seja, você passar a prancha, não vai alisar nada. Para alisar, precisa da prancha, é indispensável. Se você não quer o cabelo extremamente lambido, lisinho, você quer com aquele efeito de ondas, você passa menos vezes. Passa uma quantidade maior de vezes na raiz, meio comprimento e pontas, você passa menos vezes. E quantas vezes disso? Até você ver que o cabelo está bem sequinho e brilhoso, certo? Pronto. Eu não posso vir aqui e dar um certo X. Eu poderia sugerir 15 vezes raiz, 10 vezes comprimento, ok? Não vai ficar tão liso. E se ficou muito liso, você vai lá no nosso vídeo. Assim que você entra no nosso canal, tem o banner. Abaixo do banner tem sobre, vídeos, playlists, etc. E abaixo disso, tem várias colunas de vídeo. A primeira coluna tem, se não for o segundo, é o terceiro vídeo. Tem um vídeo que diz como retirar a química, a escova progressiva. Não, mas eu não quero tirar, ok? Então, você faz só a primeira etapa daquilo ali. Você não faz todas as etapas, deixar todas aquelas quantidades que eu mando que deixo no cabelo, o primeiro produto principal. Você faz um terço dela, que aí você já irá tirar o peso da lisura, da sua progressiva, ok? E se você quiser tirar totalmente a progressiva ou o aspecto feio que o alisamento dá, faz os passos todos que eu digo lá, ok? Muito obrigada por assistir, comentar, beijo. Eu espero ter esclarecido, não esqueçam de extrema importância o like, o compartilhamento. Vocês enviarem para os amigos, os inimigos, os friends, os haters. Envia para todo mundo, não importa se é teu amigo, se é teu inimigo. Pode enviar, envia para as formigas, para os alienígenas. E quem quiser consultas particulares, é muito fácil. Entra no nosso e-mail aí, só clicar aqui no box de informação. Jamie, alguma coisa? Envia lá a tua pergunta, que eu estarei entrando em contato com vocês. São consultas particulares, quer dizer que vocês têm que me pagar para eu dar as directions. Ah, Giza, não quero te pagar. Então, deixa teu comentário nesse ou em qualquer outro vídeo, que antes do Apocalipse, do Amargedon, eu estarei lendo e respondendo de imediato. Eu já coloco um link para você, para suprir todas as tuas necessidades ou partes dela. Enquanto sai seu vídeo. Mas todos os dias, sem exceção, temos vídeos, resposta, respondendo os comentários de vocês. Vocês são pior que a gente de saúde para fazer pergunta. Ok? Então é isso. Beijos, compartilhem, nos ajudem. O like de vocês é de extrema importância para a evolução do nosso canal, para ir para as galáxias. Giza ama, beijo. Obrigada por assistir, comentar e like para nós.